Hello everybody, como é que vocês estão? Eu sou a França Felice e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Depois de muito tempo então, sem fazer vídeos aqui pro canal, estou de volta. Começou a quarentena, começou essa coisa muito louca. Quem me acompanha lá no Instagram sabe, o Alisson estava de férias e eu resolvi aproveitar com ele. Agora que ele voltou a trabalhar, eu dei um tempinho pra me organizar. Voltamos com vídeos aqui no YouTube, ainda estou decidindo se farei vídeos todos os dias ou se farei dois vídeos por semana. Comenta aqui embaixo o que vocês acham, o que vocês querem, se vocês querem vídeo todos os dias ou se vocês querem vídeo duas vezes por semana, combinado? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Eu tô esperando o Alisson chegar do trabalho pra gente fazer a nossa janta. Agora são 6h24 já e ele chega mais ou menos umas 7h e pouco. Eu pedi pra ele passar no mercado, comprar algumas coisas que estão faltando, aproveitar que ele já está fora de casa. Porque antes, quando ele estava de férias, a gente tinha que sair e voltar a tomar banho. E como ele vai ter que chegar em casa, tomar banho, botar roupa pra lavar e tudo, fazer todo esse procedimento. A gente tá pedindo pra ele trazer o que precisa. E hoje vamos fazer pizza, que eu amo fazer pizza. Minha especialidade é fazer pizza. Eu não faço a massa, mas eu faço recheio. E depois eu vou mostrar pra vocês. Eu já deixei, vamos fazer de frango. Eu já deixei o peito de frango lá descongelando depois da hora que ele chegar. E a gente vai fazer, eu mostro mais pra vocês. Então agora eu vou esperar ele chegar pra gente continuar esse vídeo aqui, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito. Ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos. Curtir o vídeo aí se você gostou do conteúdo já. Compartilhar com as amigas, que é muito importante. Com as amigas, com os amigos. É muito importante pro canal crescer cada vez mais e mais. E me sigam lá no Instagram, estão sempre compartilhando conteúdos e looks incríveis com vocês. Por lá, compilhado? Tô aqui ainda esperando o Alice vizinho chegar. Daqui a pouco ele chega. Mas esse meio tempo me deu fome. E eu quero mostrar pra vocês que coisa maravilhosa é essa que eu estou comendo. Demorava lá no meu grande, porque eu comia um biscoito parecido com esse. Porém não é esse, né? Era feito na padaria e tal, normal. Mas aqui em balneário não temos, né? Muitas coisas que eu comia lá não tem aqui. Sobro muito com isso. Aí eu achei esse folhado doce dessa marca Zezé. E é muito bom. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é tipo uma massa... É a única coisa salgada e doce que eu gosto assim. Ó, ele é assim. Ele é um biscoito normal, folhado. E aí em cima ele tem açúcar. Maravilhoso. Eu amo de paixão. Vocês não tem noção do quanto isso é bom. Alguém já experimentou? Isso é muito bom, gente. Muito bom. Alguém já experimentou, experimentou. Porque é maravilhoso. Eu amo, amor. Pra tomar com um chimarrão, com um chá. Até tem um chazinho ali, né? Não. No pacote. Quando eu morava no Rio Grande do Sul, tinha muitas outras coisas que eu comia lá. E hoje eu não tenho mais aqui. É meu folha. Uma vez a gente até comprou uma coisa meio parecida, mas não tinha nada a ver. Eu vou deixar a foto de tudo aí que eu encontrar. E o que eu tô falando pra vocês. A gente amava comer mil folha. Alfarro de padaria mesmo, não. Aqueles alfarro que vende em Ribeira. Pra quem não conhece, eu morava do lado de Ribeira. Vende, tem os free shops e vende os alfarrores. Todo mundo tá acostumado. É, a gente gostava também. O cachorro quente de lá é muito diferente daqui. O pão é maior e mais fininho. E essa você chega grandona, assim. Não é aquelas pequenininhas que a gente compra no mercado aqui. Então o cachorro quente. Vamos ver o que mais que a gente comia passando. Chivito. Pra quem não conhece, chivito é tipo um X. Só que é lá da Ribeira também. Que é com carne, bacon, ovo. Muito, muito, muito top. E aqui a gente tentou pedir esses dias um chivito. Que a gente achou ali no iFood. Mas não tinha nada, nada, nada a ver com o nosso chivito lá de livramento. E não sei se tem mais alguma coisa. Gosto bastante. É da bolacha. Uma bolacha quadrada, assim. Que a gente chama de gajeta, se eu não me engano. Vou deixar a foto aí pra vocês também. Ela é muito, muito boa. Eu amava comer ela com manteiga e tocha de leite. Sempre que eu vou pra lá por causa do meu irmão, eu sempre como. E americano também. Que é um salgadinho. Que a gente comia bastante lá nos aniversários e tal. E aqui não tem nada dessas coisas. Tchau, tchau, Díssima. Porém, né? Quando a gente vai lá, a gente faz a festa. Então agora eu sigo aqui esperando o Alisson chegar. Pra gente começar a nossa pizza. E assim que ele chegar, eu venho aqui falar com vocês. Bom, olha que chegou. Cheguei eu. Já tomou banho? Já. Já tá bonito? Já, já tô chegando. Vou contar a minha rotina pra vocês quando eu chego do trabalho. Eu chego, vou tomar banho direto. Tira o calçado fora. Tira o calçado fora da casa. Deixa o calçado pra fora. Vou direto pro banho. Bota a roupa pra lavar. Bota a roupa pra lavar. Lavo a máscara. E lava a gravata, Tinha. E lava a gravata. Separada, pra não estragar a gravata. Que a gente, pela primeira vez, a gente colocou e ela se traseleu. Eu tive que costurar de qualquer jeito. E essa é a rotina do cheiro do trabalho. Né? E quando ele fica lá no trabalho, ele usa máscara o tempo inteiro. Passa álcool o tempo inteiro. É, a minha mão, ela tá até descascando já de tanto álcool. Tadinho. Passar um hidratante na sua mãozinha, vamos? E agora? O que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer a nossa pizza. Ele foi no mercado. Eu não sei se eu falei ou não falei. Acho que eu devo ter falado. Não, falei. Falei que ele geralmente vai no mercado, né? Aí a gente tá sem queijo e pra fazer pizza precisa de queijo. Eu pedi pra ele passar no mercado pra pegar queijo. Eu já passei álcool em todas as coisas. Eu já botei toda essa cola fora. E tá com fome. Tá com fome. Então agora a gente vai... Toda essa rotina, quando alguém sai de casa, é a mesma coisa. Volta, tira o outro lado do corpo, bota pra lavar. Toma banho. Se pudesse beber álcool, bebe. É, eu e a mãe faz tempo que a gente não sai, né? Mas o ar todo dia, né? Quer dizer, ele trabalha um dia e o fogo um dia. Daí, agora a gente vai lá fazer a pizza e vai mostrar pra vocês como é que eu faço a pizza. Top, né? Eu que me ensinei ela, na verdade. Mentira. Não foi nada. Geralmente a gente faz, tipo, várias bolhas. Eu já fiz de lombo. Hoje a gente vai fazer de frango, como eu falei pra vocês. A gente já fez de coração. A gente já fez até com sobra, né? Do almoço. Ah, sim. A gente fez, tipo, sobra carne. Que é a melhor de todas, né? Porque daí sobra a carne do churrasco e tal. Aí fica ela bem picadinha. Aí fica, ó. Geralmente eu faço frango catupiry. Só que daí a gente não ia utilizar o outro catupiry pra nada depois. Então eu não pedi pra ele trazer o catupiry. A gente vai fazer com requeijão. Que é ótimo tanto fazer. Agora a gente vai lá fazer com vocês. Tá? Não sei, sim, né? Só de pedaços. Matei, fica longa pra comer sabor. A não ser que eu faça metade, metade. Tá, mas eu faça metade de um, só pode metade de um sabor ou não se importa de comer tudo de frango? Não, tudo de frango. O que? Nossa, a dona Elize, ó. Você foi fugida. Ó, a massa que a gente usa é essa aqui. Ela é pré-pronta. Pode colocar. O nosso forno aí tá muito louco. Eu não sei se eu coloco ela primeiro pra dar uma dourada e depois eu boto o frango. Eu acho que o frango vai ter problema, né? Por que você tem que olhar isso? Ele tá velho. Ele quer, tipo, no fundo, ele esquenta mais aqui na frente. Mas não tem que estar virando a pizza porque você não é pequeno. Top, né? Tá, a massa que a gente usa é essa aqui. Geralmente, porque ela é bem fininha, ó. E ela fica bem crocante. O frango. Qualquer um, peito de frango. Vamos usar esse aqui. Acho que uns dois. Pra encher e ficar bem encheadinho. E requeijão. Vamos usar requeijo, né? Agora eu vou botar pra cozinhar. Deve ter feito isso antes, né? Pois é. Eu achei que já tava pronto. Eu vou botar pra descongelar. Quer tomar o mate? Quer. Então, pode só fazer o mate por mais. Enquanto eu boto o peito de frango aqui pra cozinhar. Filmei aqui, gente. Ó, agora eu que estou gravando. Vamos fazer... Ah, meu pai. Vamos fazer um mate. Aqui, ó. Esperamos lá me esquentar. Que a água está lá. A água está aqui. Uhul. Ó, a pessoa não sabe. Ah, meu Deus. Toma conta de sei. O frango já está aqui cozinhando. Boto ele só na água aqui, gente. Ferver. Cozinhar todos os dias. Acho que eu vou colocar um pouquinho de água. Estou esperando ele ficar pronto. Vamos fazer o nosso recheio. Ciar depois. Eu gosto de ciar na mão. Porque no triturador fica muito fininho. Então eu vou ciar na mão. Depois vamos ficar com o nosso franinho. E colocar lá no capítulo. Fica, tô desenhado. Tá vendo? Tá vendo? Eu pintei semana passada. E não durou dois dias. Aí agora eu pintei de novo. Eu entendi que só funciona a minha unha. Às vezes o esmalte daí me fala. Depois eu mostro a cor desse aqui pra vocês. Porque eu passei um aranja. Umas duas semanas atrás. E ele durou uma semana. Uma semana na minha unha é muito tempo. Porque na minha unha, geralmente, no segundo dia ela está descascando já. Por que que acontece isso? Não faço ideia. Mas vamos ver quanto tempo vai ter essa aqui. Espero que dure uma semana também. Esse aqui eu não falo também. Esse é o jeito certo desse fazer um aranja, não sei. Mas é o jeito que eu faço e dá certo pra mim. Eu acho que não é o jeito certo, né? Porque disse que tem que botar água fria pra não queimar água. Mas... Eu sou obrigada. Adão faz de um jeito. Meu irmão faz diferente também. Tem um jeito que colocar aí embaixo. Coloca a capa e faz não sei o que. É um jeito muito louco. A gente tentou fazer não dar certo. Não. Tá pronto. Tá pronto. Não estou aqui desfiando. Depois eu vou fritar. Mas depois eu mostro pra vocês como é que eu frito. Tá com fome? Tô. Muito. Já desfitei o frango. Ficou umas partes meio cruas e não tem problema nenhum. Que a gente vai colocar aqui. Coloquei manteiga, alho. E depois eu vou salgar. Geralmente eu coloco tomate. Tomate eu acho que não coloco. Mas eu coloco cebola. Só que tem um ser humano em meio que não gosta. A cebola faz mal pra salto. Mal pra vista. Então hoje eu não vou colocar. Vou colocar só... Ótimo. Mesmo pra dar um gostinhozinho. E agora eu vou deixar aqui fritando. E pra cima pronta a gente vai mostrar o que fiz. Eu que ensinei ela. Com certeza. Ele não aprendeu a cozinhar ontem, quem sabe. Não tomo uma história pra vocês ainda. Ah, meu Deus. Claro, velho. Querido, isso faz seis anos. Ou seis anos atrás. Eu não sabia cozinhar. Tá bom? E eu como fui eu que ensinei? Não. Deixa eu contar a história. Era uma vez que duas pessoas começaram a namorar. Aí a namorada resolveu fazer... Lasanha. Uma lasanha. E quem sempre ajudava era a minha mãe. E a minha mãe estava viajando. Então, no caso, não tive ajuda dos universitários. E aí, o que ficou parecendo a lasanha? Minha. Uma sopa. Sopa de lasanha. Eu fiquei impaciente aqui, não sabia antes. Que tinha que esperar secar água, frango, pra daí poder colocar, né? E aí eu gostei assim mesmo. Aquele jeito. O negócio não secava nunca. Eu enchei de tanta água que nem sabia mais. Mas o importante é que fui com o coração... Agora tu falou isso. Eu fiquei feliz. Mas ficou boa. Não, ficou não. Só que deveria tu ter servido com colher. É. Minha. Que coisa assim. Ó. Essa é a minha mãe vivendo. Essa é a fazenda. Pô, parece. O frango ali, então, tá cozinhando. Essa aqui é a massa. Olha como ela é fininha. Tem que cuidar pra não quebrar só. Minha querida. Vamos botar o molho de tomate. É muito importante. Sem ele, a pizza não existe. Eu boto aqui, geralmente, e deixo a mordinha, né? Sempre tem na pizza. Eu vou colocando o molho até esse pedacinho aqui. Pra gente, assim, esse tanto de molho tá bom. Não precisa ser como encharcado. Mas se você gosta de mais molho, você pode colocar mais molho. A gente não gosta muito de molho. Também, né? É bom pra dar um gostinho, mas não precisa de tanto, assim. Precisa exagerar. Ah, que breia massa. Então é isso. A gente espalhou aqui. Agora a gente vai vir com queijo. Eu coloco sempre queijo embaixo. E o recheio em cima. Depois a gente dá mais um toquezinho de queijo. Porque queijo é muito bom, né? A gente não gosta tanto de... Duplo queijo. Não gosta tanto de molho tomate. De queijo, a gente faz bastante. Geralmente, a gente usa queijo calado. Massarela. Porém. Estamos sem. Então vai queijo fatiado. E eu consigo tirar um toquezinho de queijo aqui. Terminar o frango aqui. O forno já tá ligado ali. Eu vou... Você pode misturar ou o quijão no frango. Ou pode misturar, botar o quijão no ponto estratégico. Uma pizza igual eu faço. Fica muito melhor. Nossa, o frango tá pronto. Eu coloquei um pouquinho de molho tomate nele. Eu vou dar uma coradinha. E agora eu vou colocar ele aqui em cima. Uh! De preferência que não fique... Caindo. Uma cara boa isso, hein? E aqui no final eu usei, acho que, dois peitos e meio. Bem pequenininha. Vou deixar ela bem recheadinha assim. Bem recheadinha assim. Daí agora eu vou vir com o requeijão. Eu pego assim. E vou colocando em pontos estratégicos da pizza. Tem até uma engenharia pra poder colocar o requeijão. Engenharia não, né? Porque daí ele fica bem cremosinho. Eu acho que fica melhor e mais saboroso do que misturar no frango. Assim dá bem pra eu sentir o engostinho. E aí você pode colocar o quanto você quiser, né? Tá bom? Eu quero mais. Tá bom, né? Eu quero mais um pouquinho. Não, eu tô com medo de aparecer. Mas olha... Não, foi. Sai fugida. Agora a gente faz o quê? A gente volta com o nosso queijo. Não precisa encher de queijo, tá? Igual a gente fez embaixo. É só colocar algumas fatiazinhas assim só pra... Ah, o requeijão. O Alex não é muito forte de o requeijão. Mas pizza vai o requeijão, né? Não sei aonde. Qual as pizzas que foi o requeijão. Todas. Nas minhas não vão. Tem pizzas? Tem. Quando eu faço não vai. Quando é que tu faz? Quando... Faz a gente vai jogar de menino. Ah, quando tu vai falar desse... Eita. Pronto. Vamos ver então. Olha, nesse momento que eu vou fazer a próxima pizza desse canal aqui. Vou botar bem pouquinho, tá? Nossa, já caiu. Por favor. Uh, bem pouquinhozinho. Isso era bem pouquinho. Deu até bom. Só pra me dizer que não foi. Imagina as possas, né? Agora a gente vai colocar no forno. E essa dela vai ficar pronta. Olhem como ela está entrando. E como ela vai sair. Ó, nosso forno tem até um jeito pra entrar essa forma aqui dentro. Não quis se não. E agora é só dar um tempinho. Não sei dizer pra vocês quanto tempo demora. Depende. Muito varia. Muito varia. Mas eu acho que tipo uns 20 minutos? Menos? Vamos ver. Que horas são? Não sei. Agora eu vou olhar o tempo agora e aí depois eu vou dizer pra vocês quanto tempo eu vou fazer. A hora que a gente voltou ali era um 9h15 e agora são 9h25. Então eu morro 10 minutos pra atar. Eu tive que dar uma virada, né? Como eu falei pra vocês, eu não fui meio louco. Então, ele coisinha de um lado, eu vou fazer duas. Mas olha aí. Que top, ó. E é disso aqui que eu estou falando, ó. Desse requisição aqui. Super cremoso. A hora que a gente cortar, vocês vão ver. Olha isso. Ó, ó, ó. Essa massa aqui, ó, geralmente dá 8 fatias. E bem encheado. E o frango eu gosto de deixar ele mais melhodinho pra não ficar muito seco. A gente não gosta dele muito seco, né? Isso mesmo. Só que esse aqui é diferente do... A lasanha não toma sopa. É, amor. Ficou massa. Vai ser porque eu aprendi a cozinhar agora. Muito bom. Então agora a gente vai comer. E era isso. E deu. Deixa eu mostrar a nossa sobremesa de hoje. Nossa, já tá acabando, gente. Tarta de bolachinha. Porque hoje, como foi ontem, foi dia das mães. Minha mãe fez essa torta de bolachinha. Geralmente a gente faz pizza de chocolate branco. Porém, hoje a nossa sobremesa foi essa. Tarta de bolachinha maravilhosa. Tem alguém aqui que não come a torta de bolachinha. Olha aí. Ele tá jogando. Em vez de terminar de comer a torta de bolachinha dele. De uma estreia já aceita. Já comendo a torta de bolachinha? Eu amo esse creme branco aqui. Nossa, muito bom. Come, gurizinha. Difícil do ser humano nessa quarentena. O que você tá jogando? Hoje eu acho que eu comecei a jogar esse jogo. Ah, mas sempre tem algum jogo. O que você tá jogando? É... Proof Death. É de quê? Destino? Destino. Ai, meu Deus, quase cai. Eu não posso parar, meu Deus. Ai, gente. Tchau, Paty. Hello. Agora esse menino parou de jogar. E a gente tava arrumando o que é a bio do Instagram dele. Porque ele é muito criador de conteúdo agora, gente. Chega ele lá no Instagram. Ele tá postando vários looks lindos e maravilhosos. Né? Só tá faltando postar stories. E dicas de três. Tá faltando também. Também. É. Ele tá indo. Aos pouquinhos ele vai indo. Né? Livre e espontânea pressão. Ah, que mentira. Ele quer arrumar o nosso cantinho lá pra fazer fotos. Né? E cada vez mais vamos criar mais e mais conteúdos pra vocês. Ficou muito legal pra falar disso. Uhum. E agora temos tecidos novos. Amanhã eu mostro pra vocês. Né? Do que estamos falando. Porque amanhã a gente vai gravar vídeo. E vai arrumar lá. Bem legal. Agora... Ai, ai. Eu deitei em cima de alguma coisa. Ai, não. Não aperta. Não aperta que tem uma coisa na minha barriga. Ai, teu troço. Olha como eu sofro, gente. Pelo amor de Deus. Agora nós vamos... Não sei o que nós vamos fazer. Mas acabamos essa noite. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou trazer mais vídeos pra vocês. De repente do dia inteiro, né? Porque hoje eu comecei a gravar metade do dia já. Mas é isso. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Pra receber as notificações. Curtir o vídeo. Compartilhar com as amigas. Me sigam no Instagram. Porque é este ser humano. Que não tá aparecendo. Só tá aparecendo os dedinhos dele. Este ser humano aqui. No Instagram também. Né? E é isso. Dá tchau. Beijinhos. Boa noite. Tchau, tchau.